Começamos essa transmissão com as principais informações do BBB 24. Triste notícia, toma conta do elenco do reality show. Uma grande perda, a bala aí dentro do programa. E participante, inclusive, chegou a ter um sonho premonitório nesses últimos dias aí com a sua família. E ontem também até chorou ao falar sobre o sentimento de saudade, que temia muito que algo acontecesse com sua família estando dentro do reality show. A gente vai contar pra você essa história. E a decisão da família desse participante se vai ou não contar para ele o que acabou acontecendo nessas últimas horas do reality show. A gente vai contar pra você também novos detalhes e informações ainda sobre a festa da Beatriz que tomou conta da madrugada e que fez com que Leide e também Fernanda fizessem vários comentários considerados ofensivos, né? De ataques contra a Bia, sempre ali muito graves, né? No que faziam, chegando a chamar a festa de algo muito exagerado, criticando a forma como ela estava ali performando durante toda essa celebração, tentando, inclusive, unir a Isabelle com o Matheus, né? Eles estão cada vez mais próximos. E a Bia tentava, justamente, aproximar cada vez mais os dois ali, né? Com entrevistas, comentários e boa parte da festa, inclusive, o Matheus e também a Isabelle chegaram a dançarem, né? Juntinhos. Tamanha a aproximação que estão tendo, né? A partir de agora, dentro da casa mais vigiada do Brasil. E em outros momentos, gente, agora há pouco, a Globo, né? Anunciou para o Davi e para a Isabelle, em especial, que eles deveriam deixar o quarto magia imediatamente. A reação, né? Do Davi e da Isabelle foi de completa surpresa. Eles não esperavam, né? Que nesse momento fosse ali anunciado para eles a saída, né? Desse quarto. Esperavam que isso só fosse acontecer no futuro, né? E por conta disso, ficaram. Estão muito mexidos e já chegaram a dizer, né? Que não pretendem ir para o quarto onde está a Leite, a Fernanda e a Petel, que é o quarto magia. Esse é o momento em que eles ficam chocados. Olha a cara da Isabelle quando descobre que vai ter que deixar nesse quarto. Que com o Davi, criou ali, né? Uma grande história dentro desse cômodo aí do reality show. Então, ela fica muito chocada ao saber justamente dessa informação, né? Naquele momento que era a dada a ela e também aos outros participantes naquele instante. E vamos trazer para você também polêmica, hein, gente? Dentro e fora do reality show. Situação envolvendo o Petel acaba dando o que falar. E mais, hein? A Ana Maria Braga ontem, né, fez ataques contra o Davi. E a apresentadora, a Sônia Abrão, deu uns fulachos aí na Ana Maria Braga. Fez a Ana Maria Braga comer poeira. Justamente devido a esses ataques duros que a comunicadora, né? A mãe do Louro José tem feito contra o Davi em relação ao programa. Na sua opinião, a Sônia Abrão tá certa em criticar a Ana Maria Braga? Comenta aí. Essas e outras notícias após o seu like, claro, e após a nossa vinheta. Roda aí. Olá, aqui é Fernando Borges. Esse é o TV News Noir. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para fazer isso rápido e fácil. Basta você clicar no botão preto da inscrição. Dê o seu like, dê o seu joinha, você só perde em 5 segundinhos. É rápido, é fácil e faz toda a diferença para a gente estar aqui realizando o nosso trabalho. Meu obrigado em especial ao Luiz, à Sânzia, há um minuto e já era. Lembrando a você sempre de já dar no comecinho o seu like para ajudar a gente a fazer o nosso trabalho na nossa enquete no programa ao vivo. Quem é o participante favorito a vencer o BBB? Por enquanto ganhando o Davi com 87% dos votos. O grande favorito. Já, já o anúncio, hein, gente? De morte que abala o reality show. E um dos participantes que chorou muito aí nessas últimas horas sem saber o que estava acontecendo fora da casa. Mas que meio que teve uma premonição aí em relação aos acontecimentos. Antes, eu queria começar a gente a contar, né, uma história que tá... É do jogo, né, mas repercute aqui fora. Ontem, a apresentadora Ana Maria Braga, ela recebeu a eliminada, né, a Yasmin Brunet no seu programa. Todo mundo esperava, né, que a Ana batesse de frente ali com a Yasmin, fizesse perguntas pertinentes ao reality show. E, de fato, em alguns momentos a Ana até realmente fez isso. Perguntou se a Yasmin se sentia preconceituosa, né, racista, como a própria, né, amiga dela, a Vanessa Camargo, chegou a dizer, né, que pedia perdão, né, desculpas ao Davi por ter cometido, segundo a Vanessa Camargo, racismo estrutural. No entanto, ontem, a Ana Maria Braga, ela fez muitos ataques duros ao participante, Davi, por conta das suas posturas no jogo. Fez críticas pesadíssimas em relação ao Davi, que é o grande favorito, né, do reality show. E isso tem gerado toda uma repercussão muito negativa em torno, né, da Ana Maria Braga. Ontem, inclusive, o nome da Ana chegou a ficar entre os assuntos mais comentados das redes sociais, com muitas pessoas criticando, né, o fato da comunicadora ter feito, né, essas falas extremamente duras e extremamente polêmicas. E agora, gente, coube justamente a também a apresentadora Sônia Abrão, só que da RedeTV, né, via público, e esculhambar, né, a forma como a Ana Maria Braga está se referindo ao Davi, especialmente, né, gente, pelo fato de que a Ana, a gente lembra, né, é contratada da Rede Globo de televisão. Então, ela usar ali o programa dela para fazer críticas a qualquer participante que seja, já é errado o suficiente. Olha só o que a Sônia Abrão disse, criticando a Ana Maria Braga, conforme mostra uma reportagem publicada pelo site TV Prime. tá aí na tela pra você. Sônia Abrão faz duras críticas a Ana Maria Braga após a apresentadora detonar, né, o Davi em programa ao vivo. A apresentadora da RedeTV saiu em defesa do Davi diante de algumas, não, né, de muitas acusações que a Ana tava fazendo contra o Davi. Olha só, a Sônia, apresentadora do programa Uma Tarde à Sua, na RedeTV, fez duras críticas a Ana Maria Braga devido à entrevista realizada com a Yasmin Brunet, eliminada da semana. Segundo o Sônia Abrão, a Ana Maria Braga fez uma acusação falsa contra o Davi, participante do BBB, ao afirmar, né, quando a Ana afirmou que ele disse que nenhum membro do Camarote deveria vencer o reality show. Não foi bem isso, né, o que o Davi disse. E aí a Sônia, né, que todo mundo sabe é torcedora declarada do Davi, afirmou que a Ana estaria totalmente desinformada em relação aos acontecimentos do jogo e que deveria ter recebido ajuda da sua produção a fim de não propagar falsas acusações contra o Davi, né, o motorista de aplicativo. E na sequência, ela detonou fortemente, né, a Ana Maria Braga. A Ana foi alvo também, né, de críticas dos internautas e aí a Sônia disse, abre aspas, a Ana estava absolutamente desinformada. Então a produção tinha que ter dado um apoio pra ela, pra não deixar a apresentadora passar esses vexames. O que aconteceu no programa ao vivo, o fato dela detonar o Davi usando de informações falsas, segundo, né, a apresentadora Sônia Abrão, foi baixo, foi deselegante e também mostrou, segundo a Sônia, um grande vexame que a Ana estaria passando ali, né, por estar disseminando essas informações falsas. E aí, claro, que esse momento em que a Sônia Abrão detona, né, a Ana Maria Braga, critica a mãe do Louro Mané e do Louro José pela forma como ela estava agindo e está ainda, né, agindo em relação ao Davi, tá causando uma grande repercussão. Muitas pessoas estão, né, a concordar com a Sônia Abrão, tem também quem não concorde, mas eu quero saber, claro, a sua opinião, afinal, é você quem dá aí o seu veredito. Eu acho que a Ana, sim, ela errou ao criticar alguém que ainda está na casa, porque isso pode realmente ter consequências no jogo, e não acho que só seria em relação ao Davi, não, em relação a qualquer participante. Uma coisa é você criticar uma atitude, de, ah, ele foi mesquinho, ah, ele é chato. Aí, ok, acho que ela pode falar sim, mas ela passar a falar que ele é manipulador, falar que ele era contra camarote, além de ser uma informação falsa, como a própria Sônia Abrão, ela diz ali na mensagem, acaba também tentando ali, pelo menos essa é a impressão que eu fico, tentando é dar e trazer uma imagem um pouco negativa para o Davi, mas eu quero saber a sua opinião. você concorda com o que a Sônia Abrão disse sobre a Ana Maria Braga? Comenta aí enquanto você dá o seu like, que faz toda a diferença para a gente. Ontem, né, gente, aconteceu a tão esperada e segunda festa da Bia. A Bia, né, teve aquela briga toda com a Isabelle para ter uma festa no programa, e ontem, né, teve o seu grande momento, né, do reality show, inclusive, né, a Globo deu a oportunidade da Bia ter o programa dentro do programa. Ela pôde, né, entrevistar o Davi, pôde entrevistar também a Isabelle, tentou ali aproximar a cunha do Matheus, né, olha só, esse é o momento em que ela entrevistou o Matheus na madrugada, após ter visto, né, a Isabelle e Matheus dançando coladinhos, a Beatriz deu um jeito ali de tentar aproximar os dois, perguntou como é que estava o coraçãozinho do Matheus, ele disse que, apesar, né, de ter se relacionado com alguém dentro da casa que estava esperando o tempo passar um pouco para ele definir, né, como seriam os próximos passos dele dentro do reality show, disse que iria continuar respeitando a Deniziane, mesmo ela tendo pedido ali, né, a separação, né, para que eles se separassem, e depois, né, a Bia insistiu ali, né, para que ele dissesse as suas intenções sobre Isabelle, e o Matheus, o Alegrete foi bem claro, dizendo que achava, né, a Cunhã uma mulher muito bonita e que se não fosse, né, o relacionamento que ele teve com a Deniziane no começo do jogo, que talvez tivesse, né, um romance com a Isabelle dentro do programa. Isso, claro, está fazendo, né, com que nas ricas sociais muitas pessoas estejam animadas e torcendo, né, para que essa fala do Alegrete, do Matheus em relação a Isabelle se concretize e que eles, de fato, né, venham a ter, né, um romance. Não sei se vai acontecer, acho o menino aí ainda muito acanhado para começar um namoro, sendo que ele já namorou a moça na casa. Não sei se vai realmente rolar, mas foi o que, né, a Bia estava incentivando o tempo inteiro na festa. Ainda falando de jogo, gente, o Boninho, ele está tentando agitar, né, o BBB, e por isso, hoje, ele tomou a decisão de mexer com a Cunhã e também com o Davi, porque ele foi muito criticado por conta do poder falso, né, a gente lembra que no poder falso o Boninho, a direção da casa, colocou ali uma mala no quarto Gnomos, justamente uma brincadeira ali para passar esse povo vexame, né, porque deram um poder que não vale nada, que é o poder falso, e foi, né, contra justamente um grupo que já está perdendo em relação ao reality show, e aí isso aí levantou críticas, né, a própria Pitel demorou ali a abrir a mala, ficou horas até realmente ter certeza que deveria abrir a mala que estava em cima em uma das camas, né, do quarto Gnomos, eles ignoraram por muito tempo justamente essa mala, e já imaginam, né, inclusive ela já imagina que esse poder não vale a de nada, ainda assim, né, ela está tentando utilizar-se disso a favor dela, mas quando vai comentar, né, sobre o que fazer caso tenha realmente algum poder esse colar, a Pitel insistentemente, né, ela fala que está mais preocupada, né, em continuar no jogo, em tomar as suas iniciativas e estratégias, está aqui com a gente, não esqueça o seu like, o seu joinha, faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho e gratidão sempre. E aí, como o Boninho estava sendo, está sendo muito criticado, por supostamente só privilegiar, né, um dos lados do BBB, hoje ele decidiu, né, burlar, brincar com o Davi e também com a Cunhã, expulsando, né, os dois do quarto Magia, né, o quarto lá, onde aconteceu o fatídico momento em que a cantora Vanessa Camargo dá um tapa, né, na perna do Davi e consequentemente logo na sequência ela acaba sendo expulsa do reality show. Esse aí é o momento em que a produção da casa anuncia, né, que é para o Davi e também a Isabelle deixarem esse quarto imediatamente. Eles ficam ali surpresos, né, aconteceu logo depois que eles acordaram, depois de uma longa festa, eles descansaram, né, estavam ali se preparando para fazer o raio-x e aí há uma voz que entra na casa do BBB e anuncia, né, aqui o Davi e também a Isabelle. A cara do Davi, gente, sabendo que vai ter que deixar o quarto, olha a cara também da Cunhã, sabendo que vão ter que deixar o quarto Magia e imediatamente a principal preocupação, né, do Davi é como ele, isso pode atrapalhar o jogo dele, né, o fato dele estar em outro quarto vai fazer com que teoricamente os seus adversários, né, ouçam os seus jogos, as suas jogadas, etc, ele até coloca a mão na cabeça ali, meu Deus, isso é sério, isso é sério, logo agora, quando as coisas estavam começando a se acertar, né, diz o Davi ali olhando para a Isabelle que falava, meu Deus, vamos ter calma, vamos ter calma para tentar entender o que realmente está acontecendo, dizia ali, né, a Isabelle também muito chateada, né, pela informação de que ela e o seu parceiro, né, de jogo, iriam, né, ter que deixar ali esse quarto nesse momento, eles acreditavam que isso fosse acontecer bem mais, né, para o futuro, mas com a saída, né, da Yasmin, a Globo decidiu talvez até antecipar, né, esse momento aí que é também importante para o jogo, para a gente saber como é que vão ser os próximos passos. O Davi, gente, logo depois que ficou sabendo que eles iam ter que deixar o quarto, já deixou claro que não pretende ir para o quarto Gnomos, ele disse ali muito claro para a Cunhã que pretende ir para o quarto das fadas, que ficar no quarto Gnomos para ele seria um grande prejuízo em relação a esse momento do reality show pelas pessoas que estão ali no quarto. Ele disse que a Fernanda e a Pitel são muito estrategistas e que se pegassem qualquer conversa dele, por mais cuidado, né, que o Davi fosse ter, né, em relação a essas conversas, ele foi claro que elas poderiam utilizar, né, dessa informação para tentar, né, ir em contra ele. Olha só, a Marcia Jane disse que adorou a trollagem do Colar. A gente que não gosta da Pitel e da Fernanda, no geral, né, o povo que não gosta, adora, né, ver eles passando humilhação, mas tem aquilo, né, gente, o jogo, ele tem que ser igual. Não dá só para também dar informação para o Davi e ficar ali atacando só o lado da Fernanda, da Pitel e da Liz. Tem que tentar equilibrar o jogo, porque, né, o Big Brother é um programa já longe, muitas edições, isso pode fazer com que parte do público pegue ranço, tem que assistir, tem que tentar realmente ser um jogo equilibrado. Ah, e aí, né, ele falou que não ia ficar, né, lembrando sempre a você que dá o seu like, obrigado sempre a você que está participando aqui com a gente, porque achava, né, que ficar no quarto com a Fernanda ia trazer malefícios para ele e a Cunhã concordou, né, depois eles passaram, né, a informação para o quarto para a Beatriz, a Beatriz também ficou muito confusa com essa informação que acabaram, né, de chegar e que traz todas essas mudanças para eles, né, lembrando que durante a festa a Bia foi extremamente atacada pela Lady e também pela Fernanda que estão ali, né, disputando o quarto Gnomos, a gente lembra que inclusive houve um momento em que elas ficaram, né, a Lady e a Fernanda muito bravas pelo fato do Boninho ter obrigado todos os participantes a performarem, né, ali na festa da Bia, participarem ali do grupo de talentos, né, da festa dela, estarem com ela no momento ali de fazer as performances, então elas ficaram, eles ficaram, né, muito irritados com o que estava acontecendo, disseram que isso não era legal, que estavam sendo forçados, né, até a serem humilhados, né, era o que eles diziam, reclamam de tudo, esse povo, esse povo reclama de tudo, e depois houve um momento em que a Lady ela chega até a tomar ali de certa maneira o microfone da Beatriz e faz essa entrevista pra lá de polêmica envolvendo a sua amiga de jogo, a Loba Fernanda, querendo saber se, qual é a coisa que ela mais queria depois que sair do BBB e disse que era ficar longe da Bia, né, elas humilham muito a faixa da Bia, dizem que a faixa estava ridícula, que era uma breguice só, que a roupa dela estava ruim, que ela era muito chata, então a Fernanda diz que a primeira coisa que ela queria fazer, né, quando saísse do BBB era nunca mais ter a obrigação de olhar, né, para a face, para o rosto da Bia e ela fala isso, né, tentando mostrar talvez um olhar de superioridade, um olhar ali acima da média, como eu disse, gente, que sempre são muito baixas quando fazem esse tipo de comentário, sempre tentam, né, levar as brigas do reality show lá para o subterrâneo, né, com comentários muito ruins sobre os participantes, não só sobre a Bia, sobre o Davi, né, também sobre outras pessoas que estão confinadas na casa e a Lady fazia, né, essa risada aí para lá de Maquiavélica achando, né, que estava abalando alguma coisa, né, em relação ao programa. Lembrando que ontem, né, a mesma Lady que aparece aí rindo era aquela que estava chorando pelos quantos, pensando até em desistir do reality show justamente por conta dos últimos acontecimentos, ela chegou a dizer que tinha virado aí a grande rejeitada do reality show e que quando fosse ter um encontro no programa da Ana Clara, né, que apresenta o programa A Eliminação no multishow e quando a Ana Clara fosse perguntar para ela qual ela imaginava, né, ser a sua própria rejeição, a Lady disse, né, que ia falar para a Ana Clara que imagina que a essa altura do campeonato esteja sendo, né, eliminada, né, do reality show com 99% dos votos. Então ela mesma a essa altura do campeonato já imagina, né, gente, que tem toda uma rejeição aqui fora. ela está chegando com a gente, não esqueça o seu like, o seu joinha faz toda a diferença para a gente realizar o nosso trabalho, só fechar o xizinho do nosso chat por alguns instantinhos só, a Edna, elas vão fazer alguma coisa contra o Davi, o Boninho não deixa a favor, ela não deveria ficar a favor dessas meninas, inclusive, né, a gente lembra que quando a Lady brigou com o Davi, que ela chegou, né, em alguns momentos a falar para o Davi ir ali para cima dela, para bater nela, para que ele fosse, né, expulso do reality show, isso não sou eu, Fernando, que estou falando, né, era a própria Lady quando brigava ali com o Davi logo depois do episódio, né, em que ela joga as roupas do Davi em relação à piscina, né, que repercutiu bastante nesses últimos dias, ela parte ali para cima dele e pede até, né, para que o Davi de alguma forma perca a cabeça e abata, né, porque sabe que o Davi só não vence o reality show ou se ele não tiver cabeça e acabar desistindo, né, do programa ou se de alguma forma a gente lembra ele foi expulso e aí eles cavam, né, realmente a tentativa de expulsar o Davi do reality show. Gente, vamos então, né, ao nosso tema principal. Uma tragédia aí abala o reality show, uma morte, gente, acaba fazendo com que um dos participantes mais importantes, né, desses últimos dias no reality show esteja, tenha, né, perdido uma pessoa muito próxima a ele. A família, por enquanto, ainda não contou a esse participante o que aconteceu aqui fora. Talvez nem conte, tá, gente? Essa é uma decisão da família. Eu gostaria de saber de você que está assistindo a gente, se fosse com você, se fosse ali um parente seu, né, muito próximo, você contaria para esse parente, né, que uma pessoa próxima a ele faleceu aqui fora da casa, eu acho muito difícil, né, eu acho que talvez eu contasse, né, porque, mas ia depender muito do jogo, se a pessoa estava favorita ou não a vencer, porque nem tudo é o prêmio, se realmente a pessoa tem chance de vencer o programa, eu não contaria não, mas se fosse um participante tipo a Leita, a Fernanda, que não ganharam um prêmio nenhum até agora no reality show, e já está quase, né, na reta final do programa, né, o que acontecer a partir de agora a pouco vai mudar ali a possibilidade delas ganharem ou não o programa, aí eu contaria, mas eu quero saber, né, a sua opinião, se você contaria ou não, né, a respeito de uma morte, né, porque é sempre, né, um momento muito difícil, um momento muito decisivo, lembrando sempre, gente, a você que dá o seu like, só fechar o xizinho do chat, é, que faz toda a diferença para a gente. A Leide, né, inclusive chegou a chorar muito aí nesses últimos dias, falou da mãe que teve um AVC, né, que estava muito sentida se algo acontecesse com a mãe dela, mas não foi, gente, realmente com a mãe da Leide que aconteceu algo, não. A grande tragédia, né, que abala o reality show nesse momento e que ganha o destaque de vários veículos de comunicação, infelizmente, tem a ver justamente com um dos favoritos, né, talvez o grande favorito dessa edição, que é o Davi, a gente colocou, inclusive, a enquete no programa ao vivo para ver quem você quer que vença o reality show, e a gente está vendo aqui a votação, né, o Davi está com mais, né, de 80% dos votos, sempre sendo, né, um personagem, é muito querido para os fãs, né, e para todo o Brasil, as pessoas sempre apoiando, no geral, né, o Davi, mandando, né, energias positivas, vibrações, né, torcendo para que ele possa vir, né, a ser o vencedor. Para quem acompanhou, gente, a festa ontem, houve um momento em que o Davi, ele estava muito mal, ele chegou até, né, a chorar com a Isabel, é esse aí o momento em que ele fala sobre a saudade dos amigos e da família, e disse, né, para a Isabel que estava tendo muitos sonhos com pessoas próximas a ele, e que por conta desses sonhos, dessa dor no coração, houve, né, aquele momento em que ele chegou até a pensar em desistir do reality show. Quem acompanha o BBB sabe que houve um momento, né, em que o Davi teve ali um descontrole emocional, chegou, né, a ficar na frente do botão da existência, chegou, né, a falar ali com a direção da casa que não queria mais ficar no reality show, e depois houve toda aquela tentativa, né, de convencimento do Boninho para que, né, o Davi, ele, não saísse, né, da casa. Então, ontem, ele chorando muito, lembrando esses episódios, lembrando esses sonhos premonitórios, e também essa agonia, né, que de alguma forma surge no coração dele. Ele agradeceu pelo carinho que a Isabelle dava com ele como amigo, que ela, né, para ele era a força, né, que estava fazendo com que ele, aos poucos, fosse ganhando o terreno, tendo, né, a força para continuar mais um dia dentro do reality show. E o Davi dizia claramente, né, que cada dia que ele ficava na casa, cada dia que ele tinha certeza que podia contar justamente com a Beatriz, era um dia de alegria para ele, mas que ao mesmo tempo, essa sensação ruim que ficava no seu peito, né, essa sensação ruim que ele sentia o tempo inteiro, fazia ele repensar todos os dias se queria ou não, né, continuar no reality show. Gente, de acordo com informações, né, de pessoas próximas ao Davi, de fato, né, ele acabou sofrendo uma grande perda de uma pessoa muito próxima ao Davi aqui fora e que inclusive ajudou aí o Davi até a se preparar para o reality show. Ele precisou comprar roupa nova, né, para entrar na casa. A gente lembra, né, que o Davi é uma pessoa muito simples, ele é um motorista de aplicativo, tem o sonho, né, de ser médico aqui fora do reality show e essa pessoa foi determinante para que o Davi, né, unisse forças para estar ali na casa mais vigiada do Brasil. Era um amigo muito especial do Davi chamado Tiago. O Tiago, né, Henrique, de acordo com as informações, ele teria sofrido um acidente de moto. Ele trabalhava como motoboy, né, ali na região de Salvador, em Cajazeiras, mesmo bairro, né, em que o Davi, ele trabalhava. O Tiago Henrique chegou, né, depois desse acidente a ficar alguns dias no hospital, talvez por isso, né, a agonia do Davi ali de ficar sonhando com pessoas próximas, né, esse sentimento ruim, talvez seja explicado aí pelo fato do Tiago Henrique ter ficado vários dias no hospital, né, padecendo e agora, né, infelizmente, hoje, é pela manhã, houve, né, a confirmação dessa perda desse amigo muito próximo ao Davi aqui fora, né, no programa. Muita gente se perguntando, né, o que a família do Davi vai fazer a partir de agora, se vai, né, ou não contar pra ele o que aconteceu. A família já, né, gente, já tomou, né, a decisão de que não vai contar pro Davi. Até porque, né, ele é um dos participantes mais queridos e eles acreditam, né, que se contasse pro Davi, como ele já teve aquele episódio, né, de querer existir do reality show, de querer sair, também por conta dessa conversa, né, que ele teve ontem com a Cunhã, falando sobre esses sonhos, sobre esse sentimento ruim, se contarem, né, pra ele o que de fato aconteceu aí com um amigo dele muito próximo que ajudou, ele a estar no programa que ele poderia, talvez, ele ter um surto, um momento de tentar sair de novo e poderia correr o risco, né, da produção, diferente do que aconteceu anteriormente, não impedir, né, o Davi deixar que ele realmente vá embora. ainda não há informações, gente, sobre como é que vai ser, né, a despedida do Tiago, mas pode movimentar aí muitos fãs, né, do Davi aqui fora, até porque ele era uma pessoa querida aí pro Davi, a gente, claro, deseja o nosso sentimento ao Davi, aos familiares dele e, claro, aos familiares do Tiago em meio a essa perda, né, após o acidente. Muito triste. Tchau.